Apenas uma universidade comprometida com a excelência e que está enraizada na fronteira de três países, pode levar o conhecimento além de seus próprios limites. Com mais de uma década de história, a Universidade Federal do Pampa é uma instituição multicamp que está presente em dez cidades da metade sul do Rio Grande do Sul. Alegrete Bagé Caçapava do Sul Dom Pedrito Itaqui Jaguarão Santana do Livramento São Borja São Gabriel Uruguaiana A Unipampa é uma instituição pública que tem a missão de promover uma educação superior de qualidade para formar pessoas capacitadas e comprometidas com o desenvolvimento regional, nacional e internacional. A Unipampa é uma instituição internacional e internacional, para formar a saúde e comunicação. A Unipampa é um ensino internacional e internacional, para formar uma instituição internacional e internacional. a inovação e a extensão se integram em todos os campos universitários. Esta é a Universidade Federal do Pampa, uma universidade que tem por finalidade a educação superior e a produção de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico. Integrados no ensino, na pesquisa e na extensão. Uma universidade que se destaca por sua qualidade de ensino, diversidade de ideias e pensamentos e por sua importante atuação na região onde está inserida. Nos cursos de Ciências Exatas, Engenharia Ambiental e Sanitária e Geologia, no campus Caça Pava do Sul. Esta cerimônia acontece de forma inclusiva e, para isso, contamos com a colaboração do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade e agradecemos aos intérpretes Fernando Camilas de Carvalho e Gabriele Carrion pela colaboração. Sou mulher branca, cabelos médios castanhos, uso óculos de grau, estou sentada com fundo de tela verde com o logo da Unipampa. À minha direita está o intérprete Fernando Ramírez de Carvalho, homem pardo, cabelos rentes, vestindo camisa preta. E, dando continuidade a esta cerimônia, gostaríamos de apresentar às autoridades acadêmicas presentes na mesa de honra virtual. Presidindo esta sessão virtual, está a senhora pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Pampa, professora Shirley Grazelli da Silva Nascimento. Boa tarde a todos, desejo uma excelente solenidade a todos nós. O senhor diretor do campus Casa Pava do Sul, professor José Valdomiro Jiménez Orranz. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a pró-reitora Shirley, em nome do que representa hoje o magnífico reitor. Também aos nossos queridos alunos, seus familiares e aos demais colegas presentes que tenhamos um ótimo evento. O senhor coordenador acadêmico e representante da coordenação do curso de Geologia, professor Ezequiel Galvão de Souza. Boa tarde a todos, que tenhamos uma excelente cerimônia e parabéns aos formandos. A senhora coordenadora do curso de Ciências Exatas, professora Sandra Rund. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns aos formandos e, em especial, as nossas egressas do curso de Ciências Exatas e Licenciatura, Rosimere e Juliana. Sucesso a todos vocês. Senhor coordenador substituto do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, professor Tiago Henrique Lugofensky. Boa tarde a todos e todas, a todos os membros da mesa e, em especial, aos nossos discentes e seus familiares. É um momento muito especial pelo qual a gente acompanhou a longa luta de vocês, que tenham uma excelente solenidade. E boa tarde também. Para secretariar essa solenidade está a servidora PAI, Cristina Brito Oliveira, da Secretaria Acadêmica do Campos Caçapava do Sul. Muito boa tarde, em especial aos formandos, a quem já os parabenizo e agradeço a oportunidade de estar presente mais uma vez numa ocasião tão importante da trajetória acadêmica de vocês. Anunciamos, neste momento, a palavra da senhora pró-reitora de graduação, professora Shirley Grazelli da Silva Nascimento, para a presidência e abertura dessa sessão solene de colação de grau. Bom, então vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos ruivos, estatura média. Estou usando beca preta e azul e, ao meu fundo, tem um banner verde da Unipam. Autoridades já nominadas pelo protocolo. Boa tarde, graduandos, familiares, convidados e todos que nos acompanham através do YouTube. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa cerimônia de colação de grau. Eu, Shirley Grazielli da Silva Nascimento, por delegação do senhor reitor, professor Uberlaine Ribeiro Jorge, declaro aberta essa sessão solene de colação de grau dos cursos de Ciências Exatas de Literatura, Engenharia Ambiental e Sanitária e Geologia do Campos Caçapava do Sul. Convidamos a todos, para imposição de respeito, assistirmos o vídeo do Hino Nacional Brasileiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, comprado, retumbante Que o sol da liberdade e raios rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, ó pátria amada, ó pátria amada, ó Deus no céu da pátria amada, o sol de salve, E o teu futuro espiritual é só que eu diz a terra adorada Entre outras pessoas do Brasil, a pátria amada Os filhos deste sol é espanto e gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulcuras, ó Brasil, florão da América Ilumina a avançada do novo mundo Do que a terra, mais vida a vida Que os visões lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida nunca eu sei o mais amor Uma pátria amada Salve, Brasil, de amor eterno seja assim O amaro que os tetras estrelado E de um verde louro desfavado Faz o futuro e glória no passado Mas se a questão justiça acaba Onde terás cumprido Deus não volta Onde o lugar Viver de quem te adora Com o teu amor Onde terra adora Ciências exatas Licenciatura Neste momento solicitamos especial atenção Para o juramento do curso Que será proferido por Rosemary Machado dos Santos Solicitamos a graduanda que abra seu microfone Erga sua mão direita E faça a leitura Juro fazer uso ético E socialmente comprometido Dos saberes para ser agente Da mudança e da construção Do mundo onde homens e mulheres Sejam livres e realizados Na profissão de educadora Procurarei enfrentar os desafios Com criatividade, perseverança e competência Buscando alternativas para o progresso Educacional em nosso país Estarei, sim, muito engajada com os educandos Em suas vivências pedagógicas Porque compreendo Serem significativas E transformadoras De nós mesmos E da sociedade Em que vivemos Enfim Tudo farei para Atenta realidade Socioambiental No qual estamos Inseridos Honrar Os princípios do ofício de mestre Assim O prometo Teremos agora A confirmação do juramento Assim Prometo A pró-reitora Confere o grau As graduandas A seguir Nominadas Rosemary Machado dos Santos Confiro A Rosemary Machado dos Santos O grau De licenciada Em ciências exatas Para que possa Usufruir De todos os direitos E prerrogativos Previstos em lei E para o exigimento Existe de sua profissão Parabéns Agradeço A União Pampa Aos professores Do curso De licenciatura E aos meus pais Juliana Teixeira Penha Juliana Teixeira Penha Confiro de grau Parabéns Muito obrigada Eu gostaria Também de agradecer Aos meus pais A minha família Aos colegas Aos professores Excelentes Do curso E muito obrigada Pela oportunidade De fazer parte Dessa longa caminhada Pelos aprendizados E momento Muito feliz Parabéns Rosinha Daremos início Ao otorgo do grau Do curso De engenharia Ambiental E sanitária Solicitamos Atenção Para o ajudamento Do curso Que será proferido Por Maria Eliana Barreto Drusian Solicitamos A graduanda Que abra Seu microfone Ele Que a sua mão Direita E faça A leitura Prometo No exercício Das funções De engenheira Ambiental E sanitarista Só executar Atos Ditados Pela consciência Do meu dever Honrar os ensinamentos Que recebi Operar Sempre Para o desenvolvimento Da ciência E fazer tudo Quanto em me Encober Pela grandeza Moral Social E material Do Brasil Assim eu prometo Queremos agora A confirmação Do juramento Assim eu prometo Assim eu prometo A pró-reitora Otorga o grau Aos graduandos A seguir Nominados Eduarda Idalina Furgeri Confiro A Eduarda Idalina Furgeri O grau De bacharela Em engenharia Ambiental E sanitária Para que possam Usufruir De todos Os direitos E prerrogativas Previstos Em lei E para o exercício De sua profissão Parabéns Obrigada Queria agradecer Meus professores E também familiares Pelo apoio Maria Eliana Barreto Druzian Maria Eliana Barreto Druzian Confira o tio grau Parabéns Obrigada Gostaria de agradecer A minha família Principalmente As profissões E todos os colegas E amigos Muito obrigada Patrick Marques De Moraes Patrick Marques De Moraes Confira o tio grau Parabéns Primeiramente Eu queria agradecer A minha mãe A minha família Aos amigos E colegas E professor Da Unipam E a Unipam Daremos início A autógrafo de grau Do curso de Geologia Assistiremos agora O vídeo da turma Darlin', 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 I'll turn the lights back on now Watchin', 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 as the credits all roll down Cryin', cryin', you know we're playin' to a full house House, house, no heroes, no heroes, no villains one to blame Wild wilted roses fill the stage and the thrill, the thrill is gone Our debut was a masterpiece, but in the end, boy, you and me on this show, it can't go on We used to have it all Now thought I could've heard and call So hope for the applause Oh, 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 oh Wave out to the crowd Take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 Se inscreva no canal. 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 Giovana Rocha dos Santos. Giovana Rocha dos Santos. Confira no canal. Parabéns. Obrigada. Confira no canal. Parabéns. Obrigada. Marcos Felipe Galvão Neves. Marcos Felipe Galvão Neves. Confira no canal. Parabéns. 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 Tamiris Martins Silva Tamiris Martins Silva Confira o Tio Grau, parabéns Boa tarde a todos, muito obrigada Eu queria agradecer a minha família, aos meus amigos E a toda a comunidade acadêmica Por todo o apoio pela Unipampa Pelo meu professor Alígua que me apoiou muito Durante esses últimos meses E é isso, muito obrigada Fora o Bolsonaro Para seu pronunciamento Convidamos o senhor diretor do Campus Caçaparro do Sul Professor José Paldomiro Jimenez Rojas Boa tarde a todos e a todas Eu sou o professor José Rojas Tenho cabelo curto, pele branca Tenho barba Um pouco de cabelo ainda, na verdade Estou na minha sala, sentado E atrás tem um banner do Campus Caçaparro do Sul Cumprimentando a todos E já passando daqui a uma breve fala Eu tenho apenas três minutos Mas eu gostaria de contar rapidamente uma história Que eu gosto de passar ao pessoal A Caçaparro do Sul tem uma lenda que diz Que aquele que tomara água da fonte do mato Acocado, em forma de conchinha Daqui nunca sairá E se sair, voltará Na verdade, eu recontei essa história Porque meus alunos às vezes se preocupavam com isso Então eu recontei essa história Até numa visão do Campus Em que os deuses Mandaram para cá uma tribo indígena E disseram Procurem um local abençoado E que a natureza e a biodiversidade Sejam ricas E que lá criem uma aldeia E esse local é onde o céu A terra encontra o céu Então eles vieram Seguindo ao norte E encontraram Hoje A gente chama do Cerro da Angélica Onde encontrava a terra com o céu E aqui então Eles decidiram Que era um local mágico Onde os deuses Encontraram um lugar mágico E na verdade Não é aquele que bebe a água E que vai ficar em Caçapava eternamente Que vai voltar Mas é que leva a Caçapava no coração Então vocês Nossos alunos formandos Tanto das ciências exatas Da geologia Como da engenharia Levem Caçapava no coração Levem Caçapava A Unipampa No coração de vocês Façam com que a ciência A tecnologia A educação Sejam respeitadas Nós precisamos hoje De pessoas corajosas Pessoas que saibam cair Mas que saibam se levantar E vocês sabem como fazer isso Vocês passaram por aquele momento Difícil da pandemia Onde ninguém sabia O que ia acontecer Em janeiro Retornaram Tiveram todas as suas atividades Cumpridas Como manda o currículo Vocês foram corajosos Vocês sofreram Mas vocês foram valentes E foram demais Mas muito Muito corajosos Então como Campos Caçapava do Sul Quero desejar a vocês A maior felicidade do mundo Respeitem as crianças Defendam a natureza Defendam a ciência E jamais Desistam daquilo Que vocês acreditam Abraçam seus familiares Abraçam seus pais Suas mães Todos aqueles Que vocês acreditam Não desistam jamais Acreditem em vocês Como nós acreditamos E vocês nunca Nunca perderão Nunca Então como Campos Pessoal Caçapava do Sul Que além de termos Estes cursos hoje Temos também Logo a engenharia de Minas Temos a mineração Nós temos aqui a geofísica Acreditem em vocês Obrigado aos pais Que permitiram Tê-los aqui Vocês foram Pessoas Serão sempre pessoas Abençoadas Nas nossas vidas Porque vocês Cada vez Que passam por aqui Deixam um pouquinho De vocês com a gente E nós vamos Enriquecendo com isso Enriquecendo os nossos saberes Aprendendo cada vez mais Parabéns pessoal Levem a Unipampa Defendam a educação pública Inclusive Defendam toda A história Que a educação tem E a ciência Quero deixar registrado Pessoal Que a Unipampa Ela é feita Por pessoas Não são só os alunos Não são só os docentes São também os nossos Terceirizados E os nossos Técnicos administrativos Em educação Que muitas vezes Deixam De fazer Acompanhar As suas famílias Para estarem junto Com vocês Naquele momento Em que vocês precisam Então pessoal Desejo um futuro imenso De alegria De saúde De amor Que todos tenham As realizações Em suas vidas Muitas paixões Conquistas Às vezes Não é tão fácil Mas tenho certeza Que conseguirão Como o Campus Caça-Pava do Sul Me despeço aqui de vocês E desejo Que tenham um ótimo dia hoje Que festejem Que façam muita festa Parabéns pessoal Para o seu pronunciamento Convidamos a senhora Pró-reitora de graduação Professora Sheila Gravelli Da Silva Nascimento Muito boa tarde Mais uma vez Cumprimento O diretor Do Campus Caça-Pava O professor José Valdenmiro Rorras E ao fazê-lo Estendo meus Cumprimentos As demais Autoridades Presentes E todos Os formandos Bem como Saúde Dos colegas Coordenadores De curso Professores Técnicos E terceirizados Que com tanto Comprometimento Trabalham Para que a Universidade Federal do Pampa A nossa Unipampa Seja cada vez melhor Essa tarde Torna-se Uma tarde Especial Que para sempre Será lembrada Por vocês Formandos E por suas Famílias Saibam Que é motivo De alegria E muita Responsabilidade Representar A Unipampa Hoje No dia Da formatura De vocês Agradecemos Em especial As famílias Que acreditaram Em nós E a nós Confiaram Essa importantíssima Etapa Da formação De seus Fios A Unipampa É uma universidade Inclusiva E plural Comprometida Com a formação Técnico Profissional Humana E cidadã Dos acadêmicos E uma Solidariedade De formatura Marca o fim De um ciclo De vida Extremamente Significativo E nos traz A energia Necessária Para seguirmos Lutando Pela educação Pública Gratuita Inclusiva E de qualidade Em nosso País Cumpre E registrar Que a educação Superior Em nosso País Vive um Momento De grandes Desafios E as Universidades Federais Têm sido Um exemplo De força E resistência E certamente Têm em seus Discentes O CERME Para seguirem Bravamente Nessa luta E os agradecemos Por isso Os embates Têm sido Muitos Mas temos Lutado E resistido Com a cabeça Erguida Com lastro Na ciência E na nossa Forte Resiliência Mas cabe Lembrar Que precisamos Estar Mobilizados Junto As forças Vivas Da sociedade Pois Sem ela Os próximos Anos Serão De dificuldade Extrema Para a Unipampa Bem como Para toda Educação Superior Em nosso País Lembre Pluralidade Não implica Em generalismo Democracia Não implica Em liberdade Para irresponsabilidade De posição E essa Instituição Deve lembrar-se Disso Deve ter Um lado Na história Se posicionando Ao lado Dos trabalhadores Do povo brasileiro Que sofre Com tantas Carências materiais Ao lado Dos grupos Sociais Que definiam Com as privações De seus direitos Sociais Em tempos Difíceis E incertos Vivemos Hoje Um grande Momento Estamos Aqui Nesta Sonilidade De uma Universidade Pública Que busca Sempre a excelência E que hoje Entrega à sociedade Profissionais Altamente Qualificados Para atuarem Nas áreas De licenciatura Em ciências Exatas Engenharia Ambiental Sanitária E geologia Isso É motivo De grande Orgulho E de esperança Em dias melhores Lembro Que a Unipampa Vai muito Além de Formar Pessoas Para entrarem No mundo Do trabalho Esta universidade Busca formar Pessoas Que sejam Instrumentos Do bem Imbuídas Em buscar Um mundo Melhor E de paz Sabemos Que cada Um de vocês Formando Será Multiplicador De tudo Que aprendeu E viveu Conosco Assim Estamos Todos De parabéns E em meios As incertezas Uma certeza Temos Sabemos Que entre nós Estão profissionais Abnegados Comprometidos Na formação De cidadãos Que levam Ao mundo Do trabalho A marca Da resiliência Do saber E da coragem Frente As adversidades Lembrando De Marans Rosa Que escreveu O mais Importante Bonito Do mundo É isto Que as pessoas Não estão Sempre iguais Ainda Não foram Terminadas Mas que elas Vão sempre Mudando E pensando Nisso Convigo A cada um Para pensar Em como era Antes de chegar A Unipampa E como é agora Horizontes Mais largos Descobertas De capacidades E habilidades Que possivelmente Muitos de vocês Nem sabiam Que tinham Vocês saem Ainda melhores Do que chegaram E essa mudança É para sempre E o mais Lindo disso Isso é fruto De uma conquista Coletiva Temos a certeza De que cada um De vocês Levará a Unipampa Em seus corações Estaremos Distantes Mas ficarão Na memória E no coração Os dias Aqui vividos Os aprendizados E a grande lição Que representa A descoberta Da força Que tiveram Na superação De cada um Dos obstáculos Que viveram aqui E somos felizes Por fazermos Parte Dessa história Em nome Do nosso reitor O professor Roberleine River Jorge Eu agradeço Mais uma vez A oportunidade E a honra De estar aqui E desejo Que vocês Saiam pelo mundo Em busca De concretude De seus sonhos Voem cada vez Mais alto E voltem Sempre para Partilhar conosco Sobre suas conquistas Feliz final de tarde A todos nós Solicitamos A senhora Pró-reitora O encerramento Dessa sessão Solene Declaro Encerrada Essa solenidade De polação Vigual virtual Dos cursos De ciências exatas E feita Dura Engenharia ambiental E sanitária E geologia Do campus Caçapava do sul Mais uma vez Parabenizamos Os recém-graduados Desejando Muito sucesso A todos Vamos então A tão aguardada Comemoração Parabéns 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 Galera Parabéns Galera Parabéns Paço Sucesso Pessoal Certo É isso aí Parabéns 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 Parabéns, galera. Tudo de bom pra vocês. Parabéns, Rodrigo. Parabéns, pessoal. Tudo de bom. Passa uma jornada aí. Abração. Tá bom, qualquer coisa, só passar aqui e convidar pro churrasco. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns. Valeu, Zaza. Obrigado.